Moçambique celebra neste dia 4 de outubro 31 anos do Acordo Geral de Paz e o Presidente da República, Filipe Njussi, conduziu as cerimônias centrais na Praça dos Heróis, na cidade de Maputo. No discurso de ocasião, Njussi exortou os partidos políticos que concorrem para as eleições autárquicas de 11 de outubro a evitarem a violência e discursos intimidatórios como forma de manter a paz no país. Reiteramos a nossa exortação no sentido de que as formações políticas concorrentes devem pautar por uma postura de paz abstendo-se de atos que alterem a paz, a ordem e a tranquilidade públicas, evitando mensagens intimidatórias que contrariem o exercício democrático. As celebrações do Dia da Paz acontecem numa altura em que foram encerradas todas as bases militares da Renão e o governo comprometeu-se a dar pensões a cerca de 5 mil homens da Renão que já começaram a receber o que lhes foi prometido para a entrega das armas. Uma grave e nova ameaça à paz em Moçambique é o terrorismo, fenômeno que vem afetando o nosso país, mais concretamente da província de Cabo Delgado, desde outubro de 2017. A brutalidade com que os terroristas operam deixou claro que não se trata de um conflito religioso, mas de um fenômeno impulsionado por fatores como o branqueamento de capitais, o narcotráfico, a dilapidação dos recursos minerais, entre outros tipos de crime. O dia 4 de outubro é um momento em que os moçambicanos fazem uma reflexão sobre a paz que se vive no país, ocasião em que religiosos, políticos e académicos consideram ser pertinente desarmar as mentes para que a paz seja efetiva. Posso vincar no dia 2. É a vontade do coração dos moçambicanos. Quase todos almejam, de facto, depois de terem experimentado amargamente esse caminho da guerra, caminho que não é de paz, há no coração dos moçambicanos essa vontade e o desejo muito forte de construírem a paz. Agora é preciso passar da vontade para o compromisso. Cada um deve fazer esse compromisso. Porque todos nós entendemos que a paz é a condição sínico ou não para um país se desenvolver. E cada dia vamos dando um passo. Cada dia vamos dando um passo. Conseguimos fechar o DDR, desarmamos as armas físicas, agora temos o desafio de desarmar as mentes. Porque as mentes levam mais tempo, porque é um processo de mudança de cada pessoa, de cada indivíduo. Se é uma pessoa que transporta consigo uma mensagem de paz ou se é uma pessoa que transporta consigo uma mensagem belicista. Então tudo isso é um processo que é necessário continuar a desenvolver. E esta é a responsabilidade de todos os moçambicanos. Esta data é assinalável para o povo moçambicano. Tanto foi nesta data que foram celebrados os acordos de Roma e que trouxeram-nos à paz. A paz significa o calar de armas, mas naturalmente que ainda temos muitos desafios. A paz efetiva não se concretiza com o calar das armas, mas também concretiza-se com a justiça social. E é essa que ainda buscamos. As cerimônias centrais do Dia da Paz contaram com a presença dos mais variados estratos sociais e políticos do país e tiveram lugar na cidade de Maputo, de onde vos falou Alfredo Júnior para a Voz da América.